A gente pressupõe que ao longo de um processo de uma história, de um desenvolvimento de alguma coisa dessa, a gente muda, o personagem muda. A transformação é um aspecto importante de uma narrativa, de uma história, de um ciclo, de uma jornada. Então ele está um pouquinho diferente no final do que ele começou. Então eu posso ser um gráfico tão simples quanto esse, ou posso ser um gráfico um pouco menos simples do que esse, que são os caras que conseguiram resumir, a proposta deles era resumir, em uma página, grandes histórias, grandes roteiros de filmes e assim por diante. E isso aqui é a Odisseia, em um gráfico. Então tem todas as histórias aqui, é legal. Tem lá a cara de um olho só, o filho do Poseidon, o Cíclope. E aí ele fura o Cíclope, o Poseidon fica puto, ele mata todo mundo. Tem as sereias, que é esse pedaço aqui que é bacana, que é a história que o Ulisses se apede para ser amarrado no mastro, porque ele sabe que ele não vai resistir ao canto da sereia, ele vai se jogar no mar e vai morrer. E ele sobrevive, tem dois monstros aqui. Aí eles mexem com um deus do sol, que eles matam uma vaca, o cara mata todo mundo, né? É isso aqui. Só sobra ele aqui numa jangadinha que volta para Ítaca depois de muito tempo. Inclusive tem uma história que diz que ele se transformou tanto que o cachorro dele não reconhece ele quando ele chega de volta na ilha de Ítaca depois da Guerra de Troia. Mas é isso. Num gráfico eu consigo contar uma história relativamente complexa. E esses caras começaram a fazer umas animaçõezinhas que eu acho bem bacana, que resumem em três atos ou em cinco segundos algumas dessas pequenas histórias que a gente vai ver. Essa daqui é do Minotauro, que vocês devem conhecer, mas é bacana o jeito que eles conseguiram consolidar isso numa historinha. Chamava Vida em Cinco Segundos. É muito legal, três atos. E esse negócio de três atos começou com esse sujeito aqui, que não está escrito o nome dele ali embaixo, que é Aristóteles. Ele escreveu a sua poética, ele estruturou todas as histórias dramáticas que ele começou a escrever a partir de então, em três atos. Basicamente eu tenho o primeiro ato, que é uma apresentação. Eu tenho o segundo ato, onde a coisa se enrola, se complica, a confrontação. E o terceiro ato, que é a resolução. A partir disso, tudo que a gente vê hoje, do ponto de vista de histórias e narrativas contemporâneas, inclusive no cinema, a gente vai ver muita coisa de cinema aqui, está muito fundamentado em três atos. Até essa pequena coisinha que a gente viu de cinco segundos aqui, ela tinha três pegadinhas. Um, dois, três. E é um recurso, um artifício relativamente importante para a gente usar. Então se vocês começarem a estruturar essas histórias e pensar dessa forma, vocês vão ver que a gente vai ter alguns ganhos aqui, inclusive do ponto de vista de como é que a gente chega nas pessoas, como a gente toca essas pessoas. Três atos, então, a gente foi evoluindo para esse negócio. Uma outra pessoa importante nessa história das histórias é esse sujeito aqui, chama Joseph Campbell. Ele é um antropólogo americano e ele fez uma vasta pesquisa em ritos e mitologias de várias culturas no mundo inteiro. Ele começou a perceber que existia um padrão entre essas coisas todas. Um jeito mais ou menos parecido em todas elas de contar as histórias, nesse caso que ele estava investigando aqui, de um herói mítico. Tanto que ele escreveu um livro que se chama O Herói das Mil Faces, que eu recomendo. Tem várias indicações aqui de coisas que são importantes para mim do ponto de vista de referência. E aí, nesse levantamento dele, ele identificou que esse herói mítico, em todas essas culturas, ele passava por doze grandes passos, que é o que ele definiu como a jornada do herói. Vocês reparem aqui que eu já tenho ali isso já interposto com a coisa dos três atos, atos um, dois e três. E a jornada do herói tem esses dois espaços. E é bacana, se a gente começar a parar para pensar, ela faz todo sentido. Ela começa com o mundo comum ali, o sujeito está quietinho, não sei o quê. Alguma coisa acontece, eu ia falar alguma merda, mas eu ia falar alguma coisa acontece, e aí ele recebe o que a gente chama de o chamado da aventura. Num primeiro momento, ele fala, não, eu não tenho nada a ver com essa porra, eu não quero saber disso, não quero, não quero, não quero, ele recusa. Aí ele encontra o mestre, em algum lugar ali, tem um mentor, que é um personagem importante em todas as histórias, é uma figura significativa. Aí ele resolve ir, a partir do momento que ele tem um momento que ele fala assim, eu vou cruzar esse limiar aqui. Cruzou o limiar, ele não volta mais. É um ponto de não retorno. E aí ele começa esse processo todo de transformação, tem um momento em que ele passa por testes, ele encontra os seus aliados, ele encontra os seus inimigos, ele vai no fundo da caverna, onde a coisa está mais complicada mesmo, onde o negócio fica bem denso. Ele tem uma aprovação, todo herói, para para pensar, esse cara, o Campbell, ele foi consultor do George Lucas, em toda a trilogia de Guerra nas Estrelas. Então, a jornada do herói está toda em Guerra nas Estrelas. Ele passa por uma aprovação, final, tal, não sei o quê. Ele tem uma recompensa, ele começa a sua estrada de volta, ele tem uma ressurreição, invariavelmente, durante essa jornada, existe uma morte, seja ela real ou figurativa, ou simbólica. E depois dessa morte, você tem uma ressurreição, que é aquele momento ali em cima. E ele volta com o Elixir. Elixir esse também, que é um Elixir que pode ser físico, pode ser um tesouro, alguma coisa, ou pode ser simplesmente uma ideia, pode ser um sorriso, pode ser um amor conquistado, e assim por diante. Pode ser também simbólico. Esse ciclo aqui, então, ele conseguiu identificar muita clareza em todas essas culturas. E, de novo, isso também é a base para o que a gente vê em várias das histórias que a gente vê contadas hoje em dia. Aí, o que aconteceu? Eu peguei um negócio que é uma coisa de publicidade, que tem a ver com conteúdo, e eu vi uma coisa que me impactou muito no ano passado, durante as Olimpíadas. Oi, desculpa. E aí eu falei, putz, isso aqui me parece interessante. Eu consegui fazer um paralelo entre vários passos dessa jornada, não de maneira linear, mas vários passos dessa jornada estão nessa pequena peça de comunicação, de dois minutos, que é uma marca que está por trás, vocês vão reconhecer que vocês já devem ter visto isso, mas a gente consegue ver vários momentos ali que você fala, putz, o cara conseguiu, por isso que ele se relaciona tão bem com a gente. Eu vou passar o filme, e aí a gente vai ver como é que isso bate dentro do ciclo do herói. Vocês lembram disso? Quem viu isso? Viram? Treino, treino. Teste, provação, recompensa. Morte. Teste, teste, teste. Teste, teste, teste. O comentor dele aqui. O comentor. Morte. Você faz no escuro, põe você na luz. Aí ele aparece. Não é animal esse negócio? É muito legal. É muito legal. Porque é real, é o Phelps, a gente sabe da história dele. Ele começa quase numa ressurreição da Olimpíada anterior, das coisas que ele fez. E está tudo lá. O mentor está lá, tem várias mortes no meio do caminho, ele aparece dormindo. Tem a recusa, tem uma hora que estava escuro aqui, ele não quer acordar. Ele fala assim, putz, não, não, não quero, quero ficar dormindo. Então é muito legal quando você consegue identificar que essas emoções, esses passos, essa jornada, ela se relaciona muito, na verdade, com o que a gente vive todos os dias. Todos os dias você acorda, você fala, meu, qual vai ser o meu dia? Vai ter coisas no meio do caminho? Ou perder o ônibus? Vou correr? Estou atrasado? Vou comer mais? Vou comer menos? Tenho recompensas? Suplanto os meus desafios? No final eu tenho o meu elixir ou não? Me transformo durante esse dia? Então tudo isso é muito próximo da gente, é por isso que faz sentido e é por isso que ele é universal. E aí, lógico que não daria para falar do Campbell sem essa moça aqui, que é a Maureen Murdoch. E o que ela fez? Quando o Campbell fez essa coisa toda da jornada do herói, ele fez muito com a cabeça de homem, porque era muito o que vinha sem filtro das culturas. E ela fez uma adaptação para a mulher. Então você tem uma jornada da heroína dentro desse processo, onde o feminino acaba tendo um papel importante, existe um distanciamento dessa mulher, do seu próprio feminino para poder entrar nessa aventura, ela vai se reencontrar com isso. Ou seja, tem algumas entidades aqui que ele não necessariamente colocou dentro da sua jornada, porque ele estava com um filtro muito masculino. Então é bacana a gente entender que já tem uma versão, digamos, mais atualizada desse processo. Esse é o Christopher Vogler, ele é um escritor, ele foi consultor de roteiros da Disney durante muito tempo, ele também começou a perceber que fazia sentido tudo aquilo que o Stephen Campbell estava falando lá atrás para essa coisa da escrita criativa para roteiro. E ele escreveu esse livro que se chama A Jornada do Escritor. Então ele pega todos os passos, revisa esses passos, tendo em vista como é que isso é aplicado para narrativas e para roteiros cinematográficos. Esse livro é maravilhoso, independente de vocês quererem escrever ou não roteiro, é muito bacana, porque ele tem essa visão um pouco mais abrangente dessa coisa da jornada como vida mesmo. Então ele fala muito dos arquétipos, daquela coisa do mentor, do ajudante, do vilão, que ele chama de sombra. Tudo isso faz sentido dentro dessa estrutura da história. É nesse livro, por exemplo, que a gente tem um negócio que eu acho do caralho, desculpa, que é muito legal, que chama polaridade. Toda história tem que ter uma mudança de polaridade. Se você chega e fala assim, o cara acordou, ele teve tudo o que ele queria e aí ele foi dormir. Que graça que tem uma história dessa para a gente. a gente tem interesse dentro de uma história quando existe tensão. Quando alguma coisa nos chama e fala assim, putz, eu estou torcendo por aquele cara, eu me relaciono com ele, eu sei que ele, eu quero que ele conquiste aquilo que ele tem que conquistar. Eu torço por ele. Então isso a gente consegue com tensão. É quase matemática mesmo. Tem um outro cara, um outro ator que fala assim, toda, até tem uma análise aqui que é muito bacana, o quanto os personagens estão perto ou longe do seu objetivo principal, se ele fica positivo ou negativo dentro de uma narrativa. Isso aqui é Pulp Fiction, não dá para ler lá em cima, mas ele pegou todas as histórias de Pulp Fiction e foi imaginando a sequência delas, o quanto elas estavam positivas e negativas, ele sobrepôs isso para você ver os graus de tensão que eu tenho, tem uns picos aqui para cima, uns picos para baixo, e é isso que faz a história ficar interessante. Então tem uma forma mais gráfica de você enxergar isso. Mas o importante é isso, não adianta ficar um negócio absolutamente reto, que ninguém vai se interessar por isso, o cara vai dormir em dois segundos. Esse é um outro sujeito muito bacana, ele foi professor de roteiro, ele é professor de roteiro, ele se chama Robert McKee, ele escreveu um livro que se chama Story, tem a capa daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês, adoro essa frase dele, que as histórias são as moedas das emoções correntes, das emoções humanas, e ele também, ele deu aula para vários roteiristas de cinema de Hollywood, fez um puta sucesso nesse sentido, vários deles ganharam o Oscar, etc e tal, e o bacana é que ele levou essa coisa da escrita do roteiro para um outro patamar. Da mesma forma que a gente vai ver um outro cara que estruturou uma metodologia de se criar roteiros em cima dos três atos e assim por diante, ele também tem isso de maneira muito profunda. Esse aqui é o livro dele, também, é basicamente contar qualquer história, mas muito focado em cinema hollywoodiano. Esse é um outro cara que se chama Seedfield, pena que não está aparecendo aqui os nomes, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês poderem ter os nomes certinhos. Esse sim, escreveu, ele foi roteirista, foi também consultor, teve a sua própria produtora, ele tinha que ler 10, 15 roteiros por dia na época que ele trabalhava e ele começou a identificar também esse padrão e ele parou e sentou, ele foi a primeira pessoa na verdade que escreveu esses manuais de roteiro para a Hollywood. E esse manual de roteiro para a Hollywood, ele é muito focado em cima de alguns paradigmas que ele mesmo desenhou. Então vocês lembram lá do Aristóteles, três atos, etc e tal. Ele dividiu o segundo ato em duas metades, ele colocou algumas coisas da jornada do herói ali, tipo o incidente incitante, que é aquela chamada da aventura. Eu tenho pontos de tensão aqui colocados e um clímax no final. Ou seja, ele começa a olhar para a história do ponto de vista estrutural, a partir daquilo que a gente viu lá atrás de Aristóteles e vai colocando. O objetivo dele, ele fala isso no livro, ele fala, pô, você tem que responder algumas perguntas antes de começar a escrever. Ninguém vai sentar com uma folha em branco assim, você não vai saber onde isso vai parar. Antes de começar uma história, você tem que saber onde ela vai acabar. Isso é muito bacana, porque aí eu sei qual é a tensão que eu vou levar até aquele momento final. Então isso é uma forma de você começar a conceber algumas histórias. De novo, tudo isso aqui é uma referência muito recorte do Luiz e é muito uma referência que tem aí um pé bastante grande nessa coisa do cinema norte-americano. O Robert McKee, por exemplo, ele quase que despreza o cinema europeu. Ele fala, pra mim aquilo não faz sentido, aqueles planos longos, etc e tal. Tem um artista russo, um cineasta russo que eu gosto, que é Tarkovsky, que ele tem uma coisa bem parada. E ir para aquilo para o McKee não funciona, porque a visão dele é uma coisa mais blockbuster americana. Mas é legal a gente entender como é que isso funciona. E invariavelmente todos eles falam o seguinte, não se prenda a essa estrutura, ela tem que servir para ajudar você. Se você vai escrever alguma história, confia na tua intuição. Você não pode se ficar amarrado por essa estrutura. A tua intuição ainda é mais importante do que a estrutura, mas ela está aí para te ajudar. Então isso é muito bacana. Aí é muito legal, isso vai se complicando, vai ficando cada vez mais complexo. Existe uma compreensão, um acordo dentro da indústria cinematográfica americana de que uma página de roteiro dentro da formatação que eles usam equivale a um minuto de filme. Então um filme de duas horas teria aproximadamente 120 páginas. Aí o cara vai quebrando as páginas para saber em que momento tem que estar em cada uma dessas coisas. Isso funciona, é legal. É importante quando você está escrevendo saber em que momento você tem que, já estou enrolando demais com essa parte aqui, eu tenho que resolver e partir para a próxima. Mas é louco, por outro lado, como essa coisa matemática começa a entrar na brincadeira. Tá bom? Aí eu tenho algumas das coisas que, o que mais que é história? E aqui entra um pouco de uma coisa que é absolutamente essencial para essa primeira parte aqui, que é quem são as pessoas que contam histórias e estão em volta da gente e são os influenciadores do que a gente faz ou do que a gente vai fazer. E aí eu separei algumas coisas. Telenovelo, obviamente que é história, uma coisa que é muito próxima da gente. Só que essa aqui é particularmente interessante porque o João Emmanuel Carneiro, isso aqui é Avenida Brasil, todo mundo viu. Quem não viu Avenida Brasil? Todo mundo viu. Quem viu Avenida Brasil? Aí, mais bonito. Quem viu Avenida Brasil? Por que essa novela mudou? Porque antigamente você tinha uma novela que você tinha lá uma trama básica, as coisas iam se complicando um pouquinho, mas chegava uma hora que você falava assim, eu posso perder uma semana de novela, eu volto e eu sei e a coisa continua a mesma coisa. Ele mudou essa lógica. Inclusive tinha uma coisa que o ator que quando começava a novela, ele terminava uma novela. o João começou a ter uma coisa que era pensar na novela como se fossem capítulos de uma série dramática. Ou seja, cada capítulo alguma coisa muito radical acontecia. Eu tinha um arco de temporada que a gente chama, um arco de uma novela como um todo e eu tinha cada capítulo uma coisa virando de novo. Tanto que no final de cada capítulo eu falei assim, o que vai acontecer? E outra coisa, ele matava a gente. Era muito raro a gente morrer em novela. Só morria quando o artista brigava, não sei o que, o ator brigava. Não, ele matava. Então o contrato das pessoas cerava porque ele tinha que, aquilo fazia parte da história. Era importante para a história. E isso manteve a atenção de todo mundo porque é por isso que ela ficou famosa. Ela mudou essa lógica. nosso grande dramaturgo carioca, o óbvio lulante Nelson Rodrigues, que é um outro grande contador de história que a gente tem que pensar, a ideia aqui é buscar um pouco dessas referências. Quem são as referências que estão próximas da gente? E esse cara é fantástico, vestido de novo, por exemplo, ele tem todo um recurso de uma coisa, de um universo imaginário, de um universo real, essas coisas convivendo no palco. Uma coisa muito maluca. Então é outra referência importante para a gente. E os nossos baianos, ou seja, Jorge Amado, as coisas que estão muito próximas da gente. Como é que a gente consegue aprender um pouco com esses caras, ver como é que eles estruturam as próprias histórias, como eles criam os seus próprios personagens. Como essas pessoas tocam a gente dentro, João Baldo, como é que eles tocam a gente dentro da sua própria estrutura. Aí também na música, ou seja, tem gente que conta histórias contando música. E essas coisas são importantes de novo para a gente poder ter perto. Às vezes a gente fala assim, ah, eu estou ouvindo assim, não, para 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 escutar a história que esse cara que está por trás do que está sendo feito aqui. E qual é a complexidade, a profundidade. E como isso me toca? Como é que eu me relaciono com aquilo? Shakespeare. É bacana, porque Shakespeare está em todos os lugares. O cara que escreveu coisas há mais de 400 anos atrás continua sendo muito importante. Tem Shakespeare no Rei Leão. A gente fala assim, pô, como assim? Rei Leão? Sim, Rei Leão é Hamlet. Você para, ah, o rei matou o irmão para tomar o poder e ficar com a rainha. É o que acontece no Rei Leão. E inclusive, é mais cruel ainda porque ele consegue fazer um jeito em que ele culpa o Hamlet da morte do próprio pai. Fica bem mais dramático o negócio. Shakespeare está presente também. Isso é Macbeth. Essa é uma versão do Orson Welles de Macbeth da década de 60, que é uma peça que eu particularmente adoro. Ela mostra muito dessa coisa de como é que a natureza humana se manifesta. Macbeth tem uma versão nova agora do Michael Fassbender que está no Netflix. Eu recomendo que vocês vão para casa hoje e assistam, porque você vai perder duas horas e é uma história maravilhosamente contada. Então, isso é Shakespeare na veia. E tem um outro Macbeth que a gente está vendo, vocês devem estar vendo, vários de vocês devem estar vendo e talvez não pararem para pensar que é Macbeth. Que a história básica é assim, Macbeth recebe três feiticeiras que dão um destino para ele e um dos destinos é que ele vai ser rei. E aí ele vai perseguindo esse destino mesmo que isso necessariamente não aconteça de maneira natural. Uma personagem importante dentro da peça é a Lady Macbeth. Porque quando ela fica sabendo disso, ela fala, opa, se você vai ser rei, é você rainha. Então, vamos colocar esse... Se isso não acontecer, você vai fazer com que isso aconteça. Aí ele vai e mata o rei. Aí as outras três coisas vão acontecendo. Mas tem uma trama muito parecida com essa que provavelmente vocês estão vendo, alguns de vocês, e talvez não tivessem pensado que ela tem tanto a ver com Shakespeare. Que é essa aqui. Os americanos não sabem o que é melhor para eles. Eu sei. Eu sei exatamente o que eles precisam. Eles são como pequenas crianças, Clare. Nós temos que segurar os dedos e limpar e limpar e limpar e limpar e limpar e lhe ensinhar e ensinar seus seus peores que são felizes. Láqueles que eles têm. Eles têm Eles têm você. Underwood 2016 2020 2024 2028 2032 2036 One Nation Underwood Shakespeare Aí você mistura Shakespeare com política E é isso, é tão louco Que eles até colocaram as coroinhas O poder absoluto, o reinaldo absoluto Tudo Até as últimas consequências Então isso tem tudo a ver com isso que a gente está vendo aqui E passa uma poma Então a primeira mensagem que eu deixo aqui Vão ser três atos, três mensagens É essa, se você vai contar histórias Conheça muitas histórias É importante a gente entrar nesse universo De outros contadores de história Identificar qual é a nossa tribo Com quem eu gosto mais, quem eu gosto menos Quem me influenciou Aí eu fiz um levantamento rápido De quem me influenciou Ao longo do meu processo de, sei lá Coletar coisas, de estudar, etc E eu vi que tem bastante coisa muito diversa Muito legal isso Eu vou passar a flipar aqui Alguns deles, talvez não dê pra ver o nome Porque tá cortado Mas são pessoas dos mais variados campos Hitchcock, por exemplo Aí eu vou passar agora Vai ser bem rápido isso Como eu falei Frank Wheeler, quadrinista Alguns talvez de vocês identifiquem Coisas que são de cinema De teatro Esse é o cara Peter Brook Esses caras fizeram uma série de quadrinhos Uma saga Chris Clarem É roteirista Dramaturgo Dave McKean David Lynch Vocês conhecem Edward Robb é teatro americano Teatro Fellini Gênio Criador do 007 Garcia Marques O mestre Jorge Lucas Guilherme Doutor, o cineasta Hanna e Barbera Esses dois aqui Quem tem mais de 40 lembra Esse é o Hergê Hugo Pratt Quadrinhos Esse é o Ai caramba Bergman Jim Jarmusch Esse é o criador do Thanos Desenhista do Homem-Aranha Jorge Luiz Borges Cortázar Esse é o Julius Pfeiffer Curoçal é maravilhoso Laerte Angeli Milo Manara Maurício de Souza Moebius Monteiro Lobato Por que não? Neil Gaiman Genial Christopher Nolan Paul Auster Peter Brooks É teatro Peter Gabriel Esse é o Greenaway Dança Philip Roth Puccini Esse é o Kino Renato Alagão Que legal Zemeckis Spielberg Stan Lee Tarantino Tarkovski Que eu falei pra vocês Volta do Guman é maravilhoso Versão desse no cinema Reinais do quadrinhos E o Ziraldo quadrinhos Então eu sempre Eu falei Uma coleção bem rápida De coisas que foram Importantes pra mim Aí qual é a de vocês Quem são as pessoas Que vocês tem Na biblioteca de vocês Que podem ser Influenciadores De como contar boas histórias Fucking Vamos usar o que importa Por que que eu coloquei Esse negócio de fucking Isso nasceu porque Eu tive a oportunidade De editar no South by Southwest Esse ano Eu comecei a perceber Que eu tava escolhendo Várias das palestras As milhares de palestras Que tinha lá Porque elas tinham Alguma coisa a ver Com storytelling Aí eu resolvi Fazer um exercício Eu coloquei lá Storytelling Na busca da agenda E veio um monte de coisa A quantidade de coisas Que tinha a ver Com storytelling Na sua descrição Ou no título Era absurda Então eu falei Porque começa a ficar Muito desgastado Esse termo É um termo que As pessoas começam A usar de várias formas A ponto de ele Começar Enfim A perder significado O que que significa Exatamente storytelling Então olha a quantidade De coisa É muito maluco isso E aí Quando você Tem uma coisa que vira Um substantivo masculino Eu vou resolver O storytelling De uma apresentação Eu vou colocar Isso faz mal Para o storytelling O meio mensagem Coloca assim Cases favoritos de Kani Reforçam o valor Do storytelling Ou seja Vira uma palavra Chavão E aí qualquer coisa Não precisa melhorar O que que significa Exatamente melhorar O storytelling Perde um pouco Do seu valor Eu adoro isso aqui É do René Ele fala Storytelling é como narrativa É um nome bonito Para conto do vigário Que é exatamente isso Que vai acontecendo Você solta a palavra Assim como se Ah não Porque não sei o que Trabalha um pouco Com storytelling E aí de novo Você perde um pouco O significado E aí Essas aqui são Todos os aplicativos Que passaram a ter Histórias Dentro da sua funcionalidade Começou com o Snapchat Depois foi o Instagram Agora até o WhatsApp Facebook Message Todo mundo tem Porque parece existir Uma necessidade premente Das pessoas Organizarem aquilo Dentro de uma linha narrativa Que eles estão chamando De história Agora por que Que isso acontece Porque funciona Na real Porque funciona Essa estrutura Que a gente viu Três atos Toda essa coisa De clímax E tal Funciona A gente faz isso Desde que a gente Estava no tempo Das cavernas Então os caras Chegavam das caçadas Eles aí falavam E como é que foi o dia Puta meu Deixa eu te explicar Aí ele desenhava Um visão gigante Aí ele aumentava Deixava o negócio Muito maior Foi difícil 20 homens Para matar o cara Não sei o que Então aquilo Faz parte do nosso DNA Está dentro da gente Desde o começo Dos tempos A gente faz isso É a maneira Como a gente se comunica Esse aqui E aí tem uns lugares Que mantém Essa tradição De maneira mais roots Mais raiz Isso aqui É um cara Que chama É um griot É um africano Do sul do Saara Ali E eles tem lá A cultura deles Tem um grupo De pessoas Que são responsáveis Por manter A cultura oral As histórias As histórias sociais E aí eles têm Quase que privilégios Por conta disso É uma coisa Que passa de pai Para filho Então é E assim Oral Eu tive um workshop De fazer com esse cara Aqui O Atami É o nome dele E aí Desculpa Ele tira histórias Assim Ah tem uma história Sobre isso Uma história Sobre aquilo Uma história Sobre o sol Uma história Sobre a pomba E é muito bacana Isso E tem uma curiosidade Que ele contou Nessa época Que ele falou o seguinte No processo De desenvolvimento De um rio Que ele vai se aprimorando Na hora de contar Histórias Tem alguns Festivais E os jurados Desses testes De histórias São crianças Porque as crianças Não tem filtro Se elas gostaram Da história Elas vão rir Se elas não gostaram Elas vão fazer Uma cara feia Mas é muito bacana Essa coisa muito direta De como é que você testa Para saber se uma história Está funcionando Ou não está funcionando A história mexe Efetivamente com o nosso cérebro Ela tem uma coisa química Que acontece Quando a gente ouve uma história A gente faz uma relação E visual E isso faz com que A gente consiga Reter muito mais A informação Do que se eu estivesse lendo Um texto corrido Lido Sem nenhum tipo De dramaticidade Dentro desse processo A gente faz Essas imagens todas A gente se relaciona Emocionalmente com isso E isso de novo Faz com que a gente consiga Manter essa informação Por mais tempo Então tem uma coisa química No cérebro Que acontece Quando eu conto uma história E você se relaciona com ela Tanto que aqui Esse é um podcast Que eu assino Que chama Tem o despretencioso O nome de Rule the World Porque eles partem Do princípio De que se você consegue Ter a influência Sobre alguém A partir de uma história A partir de uma narrativa Você tem Um poder muito grande Um poder para dominar O mundo Na real Então esse é um podcast Que eu recomendo Ele faz entrevistas Com várias pessoas Que estão dentro Desse universo Essa é uma crença Inclusive dessa mulher Que se chama Nancy Duarte Ela tem uma empresa Chamada Duarte.com E qual é a crença dela? Você pode ter A ideia mais maravilhosa E revolucionária Do mundo Do universo Mas se você não conseguir Engajar ninguém A fazer com que aquela ideia Se torne realidade Ela morre Ela não vai para frente E como é que você faz Para engajar alguém? Você vai vender essa ideia Você vai contar essa ideia Você vai fazer com que as pessoas Entendam como é que ela funciona E esse é o poder Que você tem De persuasão De uma história Ela tem uma consultoria Sobre isso Ela faz consultoria Sobre histórias Para empresas Da Califórnia E no mundo todo Ela escreveu esse livro Que chama Resonate Que é justamente isso Como é que uma mensagem Ressoa no outro Quais são as técnicas Que eu tenho Para que isso aconteça E ela estudou Os discursos De grandes oradores Como Martin Luther King Como o Steve Jobs E ela identificou Um padrão Dentro desse discurso Essa mulher Escreve o nome dela Nancy Duarte Ela tem um TED Talk Que vale a pena ver São 18 minutos Que são muito legais E aí ela identificou Que existia esse padrão Desse discurso De todo mundo Que variava um pouco Entre Desculpa Entre Com o mundo Como ele é hoje Sem a minha ideia E putz Olha como ele vai ficar melhor Com a minha ideia Mas lembra Que tem umas coisas Que tem que resolver Olha como ele vai ficar melhor Então ela vai chaveando Esses discursos todos Não só na oralidade Às vezes com recurso Tecnológico Com imagem Com filme E logicamente Ela acaba lá em cima Acaba num ponto Onde você chega E fala assim Tá bom Agora vamos nessa Vamos juntos Vamos comprar esse negócio Ou vamos Construir alguma coisa juntos Então é muito bacana Essa metodologia Que ela criou Que está no livro E ela fala bastante Sobre isso No TED Talk dela A história é tão poderosa Que Isso aqui é Xerazade Vocês conhecem a história Xerazade? Se vocês não conhecem Eu vou contar rapidamente Para você Era um sultão da Arábia Muito famoso Muito grande Uma vez ele foi sair Fazer uma viagem Deu alguma coisa errada Na viagem Ele voltou Descobriu que a sua mulher Estava o traindo Toda vez que ele viajava Ficou possesso Arrancou a cabeça dela E de todo mundo Que estava naquela brincadeira Daí a partir daquele momento Ele ficou traumatizado Ele não queria mais ser traído Ele resolveu Que ele ia adotar uma regra Ele ia casar com uma mulher E no dia seguinte Ele ia matar essa mulher Porque aí ele não corria Nenhum risco de ser traído Isso foi acontecendo Ele era o sultão Ele fazia o que ele quisia Aí foi quando O que aconteceu Acabaram as mulheres solteiras Do reino Sobraram Duas Que eram Exatamente as filhas Do seu grão-viziro O seu homem de confiança Aí ele falou Não Eu vou ter que casar Com Xerazade Aí o grão-viziro falou assim Pelo amor de Deus Xerazade Minha filha querida Ela chegou pra Xerazade Xerazade E falou assim Pai Tenho uma ideia Ele chegou pra ela E falou o seguinte Olha Tudo bem Vamos casar Só queria te contar uma historinha Posso contar uma história pra você? Aí ela começa a contar uma história Pro sultão E obviamente a história Vai se passando Vai se passando Amanhece o dia E ela para no momento da história Em que fala assim Puta E agora o que vai acontecer? Aí o sultão fala o seguinte Fala assim Quer saber? Hoje à noite você continua Essa história pra mim E aí Ela salva a sua vida Com uma história Por mil noites Durante mil noites Ela vai contando uma história Vai evitando ser morta No dia seguinte Então esse é o poder Dessa história É o poder de você conseguir Fazer com que as pessoas Entrem nesse nível De envolvimento E é muito maluco Eu percebi isso Quando a gente fala assim As mil e uma noites No caso do título em português É spoiler, né? Porque no caso do inglês Chama The Arabian Nights Você não sabe quantas noites Ela vai contar a história Mas você sabe que em algum momento Aquilo pode acabar E aqui é muito louco Porque você já sabe Enfim Esse é o poder da história Eu vou pular um negócio Esse aqui Só pra vocês saberem É o Korsakov Ele fez uma sinfonia A partir da história Da Shirazade Que é absolutamente maravilhosa E você pode fechar os olhos E se ver No barco de Simba E ver como é que Essas coisas estão acontecendo Eu vou pular isso Porque a gente tem É, esse é um pedacinho Da sinfonia Eu queria que a gente sentisse Um pouco Mas é maravilhoso Depois baixem e vejam A ideia aqui Era justamente fazer Esse momento De você se sentir Dentro do barco A partir de uma história Que vira uma música E que dá uma sensação Muito legal pra gente Mas vamos partir Porque a gente tem 15 minutos Uma coisa que as histórias funcionam Porque a publicidade De maneira geral Como a gente compreendia A publicidade Está em crise Tem um cara que escreveu Esse livro Assim O fim da publicidade E tem uma coisa Que ele fala aqui Que eu acho muito bacana Antigamente a gente conseguia Comprar a atenção Eu comprava a atenção Das pessoas Hoje eu não consigo mais Fazer isso Hoje pra ter a atenção De alguma coisa Ela tem que ser boa Tem que ser bem feita Tem que ser bem contada E é por isso Que a gente tem a ver Isso aqui é um gráfico Que mostra A diferença De interesse Que vai dar publicidade Pro marketing de conteúdo Ou seja As pessoas estão migrando Eu costumo dizer que A publicidade está pautada Na mentira E o marketing de conteúdo Na verdade Ou seja Como é que você conta Histórias reais Algumas marcas Estão se lançando Nessa coisa De produzir conteúdo Elas vão gerar conteúdo Conteúdo sempre foi importante Conteúdo Eu sempre falei Conteúdo é rei Mas eu tenho que fazer Conteúdo é queen Porque essa é uma coisa Que o Burger King fez De colocar uma drag queen Como garota propaganda Foi genial Mas é isso O conteúdo continua sendo A coisa mais importante Hoje em dia Tudo é conteúdo A gente produz muita coisa E no fundo O que a gente está falando É que conteúdos são histórias É por isso que a gente volta Para aquela coisa Básica Fundamental Três atos Como pontos de virar E assim por diante Essa é a virada Dessa história Quem faz isso bem hoje Tem algumas marcas Que são legais Que já estão fazendo isso bem Eu falei da Under Armour Lá do Phelps Essa aqui é a Red Bull Que ganha dinheiro hoje Com a quantidade De conteúdo Que eles produzem Aí eu tenho a Marvel Que é maravilhosa Essa maneira como eles pegaram E identificaram Que eles eram Uma fonte inesgotável De histórias interessantes Para serem contadas Em todas as mídias Fizeram isso De maneira muito planejada Só que a Marvel Teve uma coisa Que eles não Que eles não conseguiram Identificar E não preveram Que foi isso aqui Mulher Maravilha Bombou Bombou Foi muito legal isso É quase como uma resposta Nesse negócio Por que Mulher Maravilha Porque você olha aqui na Marvel Eles pensaram em tudo Ou quase tudo Hulk Homem de Ferro Homem-Aranha Thor Capitão América Não tem mulher protagonista Nos filmes da Marvel A primeira mulher Que vai ser protagonista De alguma coisa É a Jessica Jones Que é uma série Que vai acontecer Só depois de 3 anos Que eles estão rodando Esse negócio Então é muito legal Porque você tem aí Uma coisa que vem da DC Que estava correndo por fora E acaba desbancando Uma série desses filmes todos Mas isso é só um comentário Outra marca que está fazendo isso bem É a Netflix Para você ter uma ideia Da genialidade desse negócio Eles contrataram o fotógrafo Do Obama Para seguir o Frank Underwood Que é o personagem da série Quanto genial é isso Que mistura Que tem a coisa da vida real Com a vida inventada Com a história que a gente inventa A Coca-Cola Ela está mudando De excelência criativa Para excelência de conteúdo Até 2022 Que mais? Lego Virou uma empresa de entretenimento Conta a história De maneira muito bacana Ela não é mais Uma simples empresa De bloquinho De montar Ela foi para um outro patamar Outros concorrentes Isso aqui é a IKEA Que tem uma maneira Muito bacana De pensar no futuro De como a gente vai viver E a partir do futuro Ela vai contando as histórias Que tem a ver com seus móveis E assim por diante Então a mensagem número 2 São 3 Lembrem-se As histórias são extremamente poderosas Extremamente poderosas Use com parcimônia Use com sabedoria Pensa bem Por isso que eu acho que é bacana Revisar um pouco Dessa coisa do termo Não é usar a qualquer momento É quase sagrado Para, pensa Se concentra Isso é storytelling E aí Vocês lembram dessa cena aqui Vocês vão perceber Que a minha referência É muito pop Essa cena do Homem-Aranha Número 1 Ele está no carro O Peter Parker Está no carro com o Tio Ben E o Tio Ben fala assim O que ele fala? Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Então é isso O poder da história Traz responsabilidade da história Ok? E aí Tellen Por último O que que é O que que está acontecendo hoje Daqui pra frente Com o ato de contar histórias? Então o primeiro que a gente tem Como é que a gente faz isso melhor? Onde é que está a discussão de linguagem Do ponto de vista da história? Invariavelmente Ela está nessas plataformas imersivas Não tem como hoje eu negar Tem coisas que já estão acontecendo Há algum tempo Inclusive Mas que eu tenho que rever Como é que eu trabalho Penso, concebo Aquela estrutura toda Que eu tinha antes Dentro de um universo imersivo Tem jornalismo 360 Gente que quer levar mais realismo Para essas histórias Que são coletadas Na vida real Tem a realidade aumentada Esse aqui é um videozinho Que eu vou deixar rodando Enquanto eu falo um pouco Que é um... Pode abaixar o som desse, por favor? É só vocês verem visualmente Ele vai criar interfaces Para você poder... Como é que você pensa Nessas interfaces Que misturam a realidade Com tecnologia Ou seja Tem uma pia aqui Estou no ônibus É muito maluca A quantidade de possibilidades Que a gente tem hoje Para a gente poder usar Do ponto de vista narrativo Realidade virtual Todo mundo sabe Isso aqui é uma série Que o New York Times Colocou no ar Que chama Displaced Mas ele tem vários vídeos Em realidade virtual Essa aqui conta a história De três crianças Que foram tiradas Dos seus lugares de origem Por perseguição Então a relação que você tem Com aquele documentário É muito, muito mais profunda Então é muito maluco isso Todas as empresas Estão trabalhando De alguma forma Com dispositivos Que deixam Que a gente tenha Essa visão mais imersiva Aí eu achei muito legal Isso aqui Aí quando você fala Acabou tudo Não Eles vão voltar Com realidade virtual Talvez com um roteiro diferente Talvez com uma lógica diferente Então é muito bacana Como isso acaba acontecendo Lembrando que Uma das definições De história É essa Que o contador Tem o controle De como as coisas Vão acontecer O roteirista Tem o controle De como as coisas Vão acontecer Na verdade Hoje em dia Quando você fala O roteiro Vai entrar tal luz Vai entrar tal Hoje em dia Não tenho mais Porque nessas plataformas Todas Eu não sei o que vai acontecer Você pega um exemplo Como Eu não tenho mais esse controle O usuário É que tem o controle Você pega um exemplo Como esse aqui Que eu não sei Se vocês conhecem Se vocês identificam Esse é o trailer Alguém sabe o que é isso? Resident Evil É o trailer Do último Resident Evil E aí É uma casa O que vai Onde esses caras Vão pra qualquer lugar Entendeu? Eu não sei Eu não posso comandar O que o usuário vai fazer Os games já estão Nessa discussão Há muito tempo E é por isso que aí É uma fonte importante De inspiração Pra saber como é Que isso passa Para as outras plataformas Mas eu tenho medo De ver isso aqui Na luz do dia Você imagina Eu ficar jogando Esse negócio de noite Sozinho No meu quarto Não, não vai rolar Então aqui Eu já tenho Essa discussão Acontecendo já há algum tempo E um outro lugar Que eu acho bacana De a gente relembrar É por isso que No caso de games Eu não tenho que construir Uma coisa lineária Eu construo um universo Coerente Como é o caso de Zelda Que tem o universo Todo registrado Como as coisas acontecem Quem é quem As versões Os mundos As mágicas E isso é uma coisa Que também está presente Numa outra Modalidade de histórias Que é RPG Que é Role Playing Game Que também existe Há milênios E são pessoas Em volta de uma mesa Como esses meninos aqui Do Stranger Things Jogando Dungeons & Dragons E elas têm um livro De regras E elas vão seguindo E as histórias vão acontecendo Ali na hora Você tem que inventar A partir do seu poder Isso é história pura No seu gênero Mais elementar Mais essencial Isso aqui Só para vocês terem uma ideia Na campo Cinco minutos Cinco minutos Esse é o espaço Que foi reservado Para RPG Na South by Southwest Na feira de games No meio da feira de games Nesse puto evento gigantesco Tinha um monte de mesa Para as pessoas jogarem RPG Então isso é muito bacana Porque continua valorizando Aquilo que é mais essencial Dentro desse processo Que é essa coisa da história Eu tenho dois exemplos de arte Onde as narrativas São muito importantes Como poética Essa aqui é a Sofical Esse é um negócio Que ela fez muito maluco Ela se fez passar Por uma camareira Entrou nos quartos de hotéis Para arrumar E fez fotos E depois ela construiu Ou reconstruiu E inventou uma história A partir das fotos Que ela fez reais Então a narrativa Faz parte da poética dela A maneira como ela coloca As coisas para fora E esse é o Jonatas Andrade Que também faz isso Com muito material brasileiro Ele é penambucano Se não me engano E trabalhando a partir De uma referência cultural Que é muito mais próxima Da gente Como artista plástico Onde as histórias Dessas pessoas Fazem sentido Fazem parte da sua poética Eu fiz um curso Na IDOU Que chamava Storytelling for Impact Um curso online Achei bacana até Mas eles tinham Algumas Seis dicas Para um impacto De uma história Que eu acho muito bacana E eu escolhi aqui Para terminar a conversa Essa daqui Do emocional Porque Quando a gente fala Aqui tem as quatro verdades Do contador de histórias Apesar de você estar Mirando na mente Naquela coisa química E etc e tal O teu alvo mesmo É o coração Quando você chega No coração das pessoas E ele troca Ele muda A Nancy Duarte Fala isso Eu tenho que mudar O pulso das pessoas Tem que fazer um pulso Diferente Que eu espero conseguir Aqui De alguma forma Algumas vezes Ou seja Isso é o que faz Com que a coisa Fique na cabeça E no coração Da gente Então essa é a mensagem Que eu deixo a última Foca na emoção A emoção é o que vai fazer Com que essas coisas Fiquem de verdade Que fiquem gravadas Impressas No coração da gente De vocês Para vocês lembrarem Isso para sempre E agora Aonde vocês estão Mais perto Mais longe E agora Faz sentido tudo isso? Faz? Faz sentido? Então é isso gente Muito obrigado Pelo tempo de vocês Valeu Acho que a gente tem Uns minutinhos aqui Para algumas perguntas Se alguém quiser Se arriscar Estamos 42 Se não me engano Natália temos? Perguntas Comentários Críticas Oi Fala que eu repito Como é que ele lida Com dificuldade de interpretação Pode falar de novo O profissional que quer Trabalhar com História e telling Como é que ele lida Ou pelo menos Consegue Sei lá Pensar no trabalho dele Com Já imaginando As dificuldades de interpretação De ele colocar alguma coisa Escrever algum texto E a outra pessoa Que viu Interessada E distorceu Toda a ideia dele Entendi Ele não tem muita alternativa Na verdade Você tem que ser coerente Se você vai construir Alguma história Que faça sentido Que seja coerente Toda a história Ela vai estar sujeita A uma interpretação Diferente daquela Que você concebeu É praticamente impossível Você conseguir esgotar As possibilidades interpretativas De qualquer história Algumas são menos Dão menos margem Algumas dão mais O trabalho de arte Por exemplo Ele é uma coisa que Geralmente dá uma abertura maior Mas você vai contar Uma história mais racional Mais concreta Talvez seja mais difícil Dela ter uma interpretação diferente Mas não tem muita Fórmula Para você evitar isso A riqueza de uma história Talvez seja justamente essa Onde você joga o negócio E ele explode Dentro da cabeça das pessoas A ponto de elas conseguirem Pensar Coisas naquilo Que nem você tinha pensado Como o conceptor Daquela história Faz sentido? Deu? Beleza? Então siga o seu coração Faz Não fica preocupado Com o que vão interpretar lá Tem que ser verdadeiro Para você Ali lá Acabou Acabou A gente fala depois Isso Beleza Gente Mais uma vez Muito obrigado Valeu mesmo Adorei essa experiência Tchau Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto